Tudo bem com vocês? Aqui é a Vanessa, monitora da turma aí da Casa de Ulisses. Hoje eu vou ler para vocês como ser um amigo de Molly Wingard. Amigos são maravilhosos. É muito divertido ser criança nesse mundo tão maravilhoso criado por Deus. As crianças sempre tem coisas divertidas para fazer. Elas sempre tem coisas incríveis para ver. As crianças tem seus familiares também para amar. Sabe o que faz uma criança ainda melhor? Amigos. Amigos? Quantos amigos? Alguns são suficientes. Algumas crianças tem muitos amigos, outras tem apenas dois ou três. A quantidade não importa. As coisas mais importantes é ter um amigo para confiar e se divertir. Fazer amigos não é tão difícil. Se você souber alguma dica simples. Diga X. Imagine que você está no parquinho. Você vê alguém que parece bem divertido. Como começar uma amizade? Dê a essa pessoa um grande sorriso. Talvez ela esteja à procura de um amigo também. Seu sorriso vai mostrar que você está afim de conhecê-la. Se você se sentir ele bem apoiado, é, em alguns dias parece que as coisas não vão muito bem. É difícil ser suficientemente corajoso para dar um sorriso. É nesses momentos que você precisa de um amigo. Encontre um rosto amigável, respire fundo e diga oi. Continue praticando. Vai ficar cada dia mais fácil. Sobre os amigos. O que vocês conversam? Conhecer alguém é bem divertido. Imagine que você vai escrever histórias sobre a vida de um amigo. Pergunte-me sobre a família ou animal de estimação. Qual é a cor favorita? Sem demora, seu amigo vai começar a perguntar coisas sobre você. Talvez vocês gostem das mesmas coisas. Faz essa parte de um grupo de amigos. Participar dos escoteiros, dos jovens ou times pode ajudar a fazer amigos. Trabalhar juntos em vista de um objetivo comum, fortalecer as amizades. Até com os monitores podem ajudar as crianças a fazer amizades. E sabe o que mais? Vocês podem tornar um amigo de um adulto também. Pessoas precisam de pessoas. Todos nós precisamos ficar um pouco sozinhos. Jogar computador e ler são coisas muito bacanas. Porém, ficar muito tempo sozinho pode fazer de você uma pessoa solitária. Arranje tempo para brincar com seus amigos. Sua mãe ou seu pai podem ajudar você a equilibrar seu tempo pessoal com o tempo de convivência com seus amigos. Resolva as coisas. As pessoas são diferentes. Amigos nem sempre concordam com tudo. Talvez você queira jogar futebol e depois da aula e seu amigo queira desenhar ou pintar. Diga ao seu amigo como você se sente. Tente alternar as brincadeiras. Você é capaz de resolver situações. Afinal, vocês são amigos. E se você sentir ciúmes? Melhores amigos são maravilhosos. Porém, se seu melhor amigo fizer um novo amigo. Às vezes é difícil compartilhar com uma pessoa importante. Lembre-se. Você não está perdendo amigo. Você está ganhando outro amigo. Amizade é o suficiente para seguir em frente. Seja um amigo verdadeiro. Bons amigos ajudam uns aos outros. Não importa o que aconteça. E se alguém falar do seu amigo, você diga. Por favor, não fale desse jeito do meu amigo. Não é fácil, mas vale a pena. Seu amigo ficará muito feliz em você defender. E se seu amigo escolher, fizer escolhas ruins. O que você pode fazer quando seu amigo quebrar as regras? Como pode agir para que eles parem? Você pode dizer. Eu sou seu amigo, mas não vou ficar aqui se você continuar fazendo isso. Lembre-se. A melhor coisa é estar seguro. Tudo bem. Você pode pedir para um adulto ajudar. Dizer adeus é difícil. Às vezes, um amigo se muda para outra cidade ou estado. Ainda bem que você pode enviar um e-mail ou falar com ele por telefone. Você também pode se programar para visitá-lo. E vice-versa. Você continua a se sentir bem perto. Não importa a distância que os separe. E vocês farão novos amigos também. Acolha pessoas novas ao grupo. E se você estiver brincando com seu amigo e aparecer alguém querendo participar da brincadeira? Lembre-se da recrude ou como você se sentiria se fosse essa pessoa. Chame a nova pessoa para brincar. Seu amigo é muito bom. Seja feliz. Seja amigo. Amizade é uma das melhores coisas de ser criança. Mantenha um sorriso no rosto. Faça muitas perguntas e seja o melhor amigo que puder. Lembre-se. Há sempre alguém em algum lugar que precisa de um amigo. E você é a pessoa certa para essa tarefa. Gente, agora eu quero saber de vocês. Quem é o melhor amigo de vocês? Gostaria que vocês fizessem um texto falando de como está sendo vocês e seu melhor amigo nessa pandemia. Que agora não pode ficar se vendo. Como que vocês conversam. Como vocês matam a saudade. E façam um desenho bem lindo para demonstrar esse sentimento que eu amo. Até mais pessoal.